Com a dona do poder, pedi a cada estrela fria o brilho de alunos e nuvens. La luma lavava o rambecer, chupava manchas torturadas, que sufocou locum, o bebado com chapucocum. Fazia rebelências mil, pra noite no braço, meu braço, que sonha com a volta do irmão, do filho. Com tanta gente que partiu, no rabo de folhete. Chora, a nossa pátria mais gentil. Chora, Maria, se clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Na esperança, dança, da cor da bomba de sombrinha. E em cada passo, nessa linha, poder se machucar. Na esperança, a esperança é que me brista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. To vai... To vai... To vai... Just uma plástica. Obrigado. 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 É uma cura, é um pão, é João que veja o céu, é um espinho na mão, é um corte no peito, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no meu coração. É a pão, é a pera, é o fim do caminho, é o resto do doco, é um pouco sozinho, é um passo e uma ponte, um sábado, um mar, e um verão, e um sábado, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no meu coração. Pão, pedra, um fio, fechando o verão, porcas assim, Pão, pedra, vira o caminho, fecha o toco, porcas assim, são as águas de março, fechando o verão, a promessa de vida no meu coração. Pão, pedra, pão, pedra, pão, pedra, na, pão, pedra, na, pão, pedra, na, pão, pedra, Está bom, não? Me gosta Que emoção, que emoção É isso, é isso, é isso, é isso É isso que vem